Desenvolver ações para garantir água, alimento e energia para a população do semiárido. Essa é a meta da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. A repórter Priscila Machado tem mais informações. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Quem está ao meu lado para dar mais detalhes é o Francisco Campelo, do Ministério do Meio Ambiente. Eu gostaria que o senhor explicasse como acontece essa desertificação e que áreas do Brasil podem acontecer isso, correm esse risco. A desertificação pode ser entendida como os processos de degradação que ocorrem principalmente nos espaços semiáridos e no subúmido seco. Isso significa que no Brasil temos as áreas de concentração em 11 estados, o Nordeste e o Norte de Minas e uma parte do Espírito Santo. E como que acontece esse processo? Como que ele pode acontecer? Olha, a desertificação passa por um uso inadequado dos recursos naturais, as práticas agrícolas feitas sem os critérios de conservação de solo adequadas, a pecuária também sem nenhum tipo de critério de sustentabilidade. Então, na realidade, a desertificação ocorre quando o homem incide sobre a natureza sem uma preocupação de sustentabilidade. Também, às vezes, o processo pode ocorrer por questões naturais, mas o que agrava de fato é a ação do homem sem um olhar mais carinhoso para o uso dos recursos naturais. E a desertificação compromete também a questão hídrica, a segurança hídrica da região, né? Hoje, além de um quadro de seca, que é uma condição natural desses ambientes semiáridos, a gente vive uma questão de segurança hídrica justamente por não termos o cuidado de usar o solo e de manter os recursos naturais em condições adequadas de prestarem os serviços ambientais. E isso faz com que, a pouca chuva que ocorra, a gente não consiga armazenar essa água num ambiente adequado. No semiárido, o melhor local de armazenar água seria no próprio solo e não a serro aberto em reservatórios, que a gente perde a água pela evaporação por conta da presença muito forte do sol. Agora, quais são as ações já em execução e também que vão ser realizadas em relação a essa política de combate à desertificação? O Ministério do Meio Ambiente vem fazendo um trabalho de promover ações de convivência sustentável com a semeridez. Então, ao promover boas práticas de produção, boas práticas de uso dos recursos naturais de forma sustentável, você está evitando a degradação. Então, evitando a degradação, você está combatendo a desertificação. Então, hoje, o Ministério vem trabalhando com seus instrumentos de fomento, o Fundo Clima, o Fundo Florestal, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, parcerias com o Banco do Nordeste, com a Caixa Econômica, que ajudam a iniciar ações estruturantes para reverter o processo de degradação. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio, Aline. Ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo.